Oito craques que chegaram com a maior moral em uma Copa do Mundo e decepcionaram completamente. Eu sei que é duro pra gente falar isso, mas a gente é obrigado a começar justamente com o nosso maior jogador, o Rei Pelé. Ele que era indiscutivelmente o melhor jogador do planeta na década de 60 e vinha de uma geração muito vitoriosa do Santos, que tinha sido, por exemplo, bicampeã mundial, ganhando em cima de times históricos do Milan e do Benfica. E apesar de ter tido muito azar em 1962, quando se lesionou logo no começo da Copa, o Pelé chegou pra Copa de 66 como um jogador já experiente em mundiais, tendo decidido um deles e tendo sido bicampeão. Por essas razões, a seleção brasileira chegou naquela Copa de 66 tentando um feito inédito, o tricampeonato consecutivo da Copa do Mundo. O Brasil caiu num grupo bastante complicado com Portugal, Hungria e Bulgária, mas mesmo assim, era o atual bicampeão do mundo, com o melhor jogador do planeta, tinha tudo pra ser o favorito. E o Pelé até fez gol na vitória contra a Bulgária, que era o time mais fraco do grupo. Mas nas partidas restantes, que foram decisivas, ele não conseguiu fazer diferença. Começa que no jogo contra a Hungria, ele nem jogou, não é culpa dele, ele tinha tomado muita pancada na primeira partida e acabou ficando de fora. E aí chegou no confronto decisivo na terceira rodada pra jogar contra o histórico Portugal de Eusébio. Diz a lenda que o Pelé ainda não tava 100% recuperado, ele tava meio baleado, não tava na melhor condição física. Mas foi pro jogo pouco conseguiu fazer e testemunhou o show de Eusébio, que venceu e eliminou a seleção brasileira ainda na fase de grupos. Que o campeão de uma edição anterior acabou sendo eliminado na fase de grupos da próxima. Tá certo que nessa Copa pararam o Pelé na pancada, mas o fato é que ela foi tão ruim pro craque que ele jurou nunca mais disputar uma competição dessa. Felizmente pra nós, o Pelé mudou de ideia, jogou a Copa de 70 e o resto é história. Mas em 66, ele não conseguiu brilhar. Marco Van Basten foi sem dúvidas um dos grandes jogadores do futebol europeu na década de 80. Ele era o cara mais decisivo daquele histórico Milan de Arrigo Saki. Foi bicampeão consecutivo da Champions League e pela sua seleção, o Van Basten também conseguiu ajudar a Laranja Mecânica a vencer o seu primeiro grande título na história, a Eurocopa de 88. Um direito a um gol indecente na decisão, né? Não à toa, o matador holandês foi eleito bola de ouro o melhor jogador do planeta por duas vezes seguidas, em 88 e em 89. Tendo o Van Basten melhor do mundo no seu elenco, vários outros jogadores holandeses comendo a bola e ainda sendo atual campeã da Eurocopa, a Holanda chegou pra Copa de 90 com muita expectativa. Mas o que se viu em campo foi muito decepcionante. O Van Basten e a Holanda caíram num grupo que não era nem dos mais difíceis, só que o craque, que era considerado um dos caras mais letais do planeta, acabou saindo da Copa sem um golzinho marcado sequer. Não fez gol contra a Inglaterra, não fez gol contra o Egito, não fez gol contra a Irlanda e nas oitavas de final veio um adversário cascudo, a Alemanha. Era a chance dele se redimir, mas não rolou. A Holanda acabou caindo nessa fase e o holandês Marco Van Basten, que tinha feito uma Eurocopa brilhante dois anos antes e era o grande jogador do Milan, deixou a Copa de 90 sem balançar as redes nem uma vezinha só. E você achando ruim que o Gabriel Jesus tinha passado em branco na Copa de 2018, amigo. O próximo da lista é uma pessoa que dificilmente vai decepcionar alguém, que é você assistindo o vídeo do Eurofoot, se você está gostando. Não decepcione, deixa o likezão aí, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal pra mais gente, beleza? Muito obrigado pela força. É redundante falar sobre Diego Armando Maradona em Copas do Mundo. Ele é facilmente um dos maiores jogadores da história dessa competição, tendo levado a Argentina a um título e a um vice-campeonato, com destaque especial, é claro, pra Copa de 86 no México, quando ele deitou e rolou. Por toda essa história, foi decepcionante demais a forma como ele se despediu das Copas lá em 94. Nos anos antes daquela Copa, o Maradona já tinha passado por períodos diferentes de suspensão devido a casos de doping, né? Inclusive, isso aí acabou encerrando a passagem dele pelo Nápoles de forma precoce. Mas mesmo assim, sendo tão ídolo, aos 33 anos, foi convocado pela Argentina pra aquele Mundial. Inclusive, na partida de abertura contra a Grécia, ele marca um gol e sai comemorando de forma muito efusiva. Meio que mostrando, vocês podem contar comigo ainda, eu tô aqui. Mas essa empolgação durou pouco. Logo depois da segunda partida daquela Copa contra a Nigéria, o Maradona foi sorteado para o exame antidoping. E a sua imagem, saindo de mãos dadas com uma enfermeira, e aquela cara de culpado, acabou sendo a última que a gente viu do Maradona em Copas do Mundo. Ele testou positivo, foi suspenso da Copa e encerrou ali mesmo a sua participação em 94. Falamos nesse outro vídeo que tá passando na tela aí. Como o Thierry Henry na Copa de 98 ganhou muita projeção, chegando como apenas uma grande promessa e saindo como um grande destaque. Mas pra Copa de 2002, o Henry chegou com um patamar diferente. Ele já estava consolidado como um dos principais jogadores da seleção. E os torcedores tinham nele uma grande esperança de levar a seleção azul a um bicampeonato mundial. Só voltando um pouquinho nos anos, em 99 é que ele faz aquela transferência pro Arsenal, tá? Começa a jogar de atacante e mete 26 gols na sua primeira temporada, 22 na segunda, 32 gols na terceira. Ele mudou de patamar entre a Copa de 98 e 2002. Então chegou com muita expectativa, mas acabou sendo uma decepção. No primeiro jogo daquele mundial, a França enfrentava a Senegal. E o Henry atuou pelos 90 minutos e não foi capaz de protagonizar algum lance, alguma coisa que fizesse a seleção evitar a derrota pra Senegal. E a partir dali, o caminho estava pavimentado para um vexame. Henry poderia dar a resposta no jogo seguinte contra o Uruguai, mas não só não conseguiu, como foi expulso de jogo aos 25 minutos, ainda no primeiro tempo. Ele deu um carrinho bastante responsável e dificultou tudo pra França, que acabou empatando o jogo contra o Uruguai. E pra terceira partida, ele nem pôde jogar e tampouco pôde evitar a humilhação. Porque a França perdeu pra Dinamarca e caiu eliminada como a última colocada do seu grupo. Era melhor o coitado do Henry ter pegado um resfriado e nem ido pro Mundial, né? Mas ele não esteve sozinho ao decepcionar em 2002. Outro grande craque daquela época era o português Luiz Figo, também não fez uma boa Copa. Tinha sido eleito o melhor da FIFA apenas um ano antes e fazia parte daquele time do Real Madrid, que tinha acabado de conquistar a UEFA Champions League justamente na temporada 2001-2002. E Portugal não tinha um histórico tão brilhante em Copas do Mundo, mas chegava com grandes nomes. Além do Figo, Rui Costa, Pedro Pauleta e Sérgio Conceição. E pra melhorar a situação, pararam num grupo que tava longe de ser assustador. Era com Estados Unidos, Polônia e Coreia do Sul. Ou seja, Portugal poderia passar com certa tranquilidade, mas logo na partida de estreia perderam dos Estados Unidos de 3x2. E aquilo ali, infelizmente, era um mau presságio. Perder pros Estados Unidos é sempre ruim, né? Mas imagina nessa época, em 2002, que o soccer nem era o que tá se tornando hoje em dia por lá, né? Na segunda rodada, Portugal enfrentou a Polônia. E o Figo conseguiu participar ali da goleada por 4x0 com uma assistência. Mas o grande momento pro craque da camisa 7 brilhar era na última partida. Era um jogo decisivo contra a Coreia do Sul. Se Portugal perdesse, tava fora da Copa. Mas foi um jogo complicado. Com duas expulsões do lado dos Tugas, eles acabaram perdendo aquela partida pra Coreia do Sul por 1x0. Caíram ainda na fase de grupos. E o Figo foi pra casa com uma assistência, zero gols e uma vitória. Um desempenho paupérrimo pra um cara que chegava pra aquela Copa como o melhor do mundo da FIFA. E, sinceramente, a gente até poderia falar de outros caras, porque a Copa de 2002 foi um torneio marcado por decepções aí, né? Mas não pro Braza. Foi o ano do Penta. E se você quer saber mais sobre o Penta, tem um vídeo especial aqui no canal. Tá aí. E por falar em melhor do mundo que chega com muita expectativa pra uma Copa e acaba decepcionando, é obrigatório citar o Ronaldinho Gaúcho em 2006. Todo mundo sabe o que foi a era dourada de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, quando ele ajuda o clube a mudar de patamar, a conquistar vários troféus e chega até o topo do mundo, como um grande gênio do futebol, sendo considerado oficialmente o melhor do planeta. Não à toa, em 2004, ele foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Em 2005, não só pela FIFA, mas também na Bola de Ouro. Pra completar, Ronaldinho Gaúcho vinha de uma temporada espetacular em 2005-06. Ele não só tinha ajudado o Barcelona a vencer a Champions League, como, em termos individuais, tinha feito grandes números. 26 gols e 24 assistências, fora a magia no futebol. O homem era favorito pra fazer uma grande Copa e, de repente, ser eleito o melhor do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Mas isso acabou passando longe de acontecer. Ronaldinho foi titular em todos os jogos da fase de grupos daquela Copa, contra Croácia, Austrália e Japão. E, somando os três, conseguiu dar apenas uma assistência e não marcou nem um gol. Ele teve os seus momentos, tá? Afinal, era o Ronaldinho Gaúcho, mas passou longe de ser aquele cara brilhante que a gente costumava esperar. No mata-mata, o Brasil passa por Gana tranquilamente, mas quando chega nas quartas pra jogar contra a França, ele apenas assiste o show de Zidane no meio-campo e vê o Brasil ser eliminado por 1x0. Ronaldinho tava um pouco mais pesado que o normal. E, quando ele volta pro Barcelona, foi descrito pela imprensa como lento e sem criatividade. E aí, se você fala, não, tá pegando muito pesado com o gênio Ronaldinho, deixa, então, que o craque gênio tostão dê as palavras dele. Naquela época, ele escreveu que Ronaldinho não tinha algo que gênios geracionais como Pelé e Maradona tinham. A agressividade. Maradona, e principalmente Pelé, presenciei isso ao seu lado, além da grande técnica, transformavam-se na adversidade. Ficavam possessos, enfurecidos, endemonhados. Aos olhos de todos que depositavam no Ronaldinho uma grande esperança pro Mundial de 2006, ele acabou sendo uma decepção. Assim como toda aquela equipe do Brasil, e essa eliminação a gente contou com detalhes no vídeo que tá passando agora no card. Seguimos com a maldição dos melhores do mundo decepcionando nas Copas do Mundo, e o próximo é o Lionel Messi. Um cara que, durante toda a sua carreira, praticamente nunca jogou uma competição ruim, mas talvez a gente possa destacar que 2010 na Copa foi uma dessas vezes. Na época, Messi era o carro-chefe do famoso Barcelona de Pep Guardiola, e estava iniciando uma trajetória que levaria ele a ser o primeiro homem da história a conquistar quatro bolas de ouro consecutivas. Ele tinha vencido a sua primeira em 2009, depois que o Barcelona papou simplesmente todos os títulos naquele ano. E pra completar, fez uma temporada 2009-2010 brutal. Foram 47 gols, 12 assistências e a artilharia da Champions League. Agora um adendo, 2010 foi aquela Copa que a Argentina botou o Maradona pra treinar a seleção. E era uma equipe muito bagunçada, né? Era praticamente o oposto do que era o Barcelona, onde o Messi jogava. Mas mesmo numa seleção um pouco caótica, foi decepcionante a forma como o Messi jogou. E não é que ele jogou mal, é que ele simplesmente não conseguiu fazer a diferença, saca? Contra a Nigéria, criou muita jogada, mas parou no goleiro. Contra a Coreia do Sul, participou das jogadas, de alguma maneira, nos quatro gols. E contra a Grécia, talvez tenha sido o pior jogo na fase de grupos. Foi muito bem marcado e mal conseguiu jogar. Mas mesmo assim, gerou o lance do gol. Foi uma descrição muito breve do que ele fez, mas basicamente ele tava jogando legalzinho, só que não tava sendo aquele Messi brilhante. Na fase de mata-mata, dá uma assistência na vitória tranquila contra o México. Até que veio as quartas de final contra a Alemanha. Os alemães em Copas costumam ser cruéis e foram contra a Argentina, metendo um sonoro 4x0, humilhando os nossos irmãos. E fazendo com que mesmo tendo um desempenho assim razoável, o Messi tenha saído daquela Copa com um sentimento de decepção gigantesco. E pra fechar esse vídeo de cornetada, vamos falar de um cara que não jogou nada na última Copa, que foi em 2018. É o polonês Robert Lewandowski. É verdade que ele jogou apenas uma Copa na carreira, até o momento da gravação desse vídeo, e que ele joga pela seleção na Polônia, que costuma ser mais fraca, mas mesmo assim é um camarada de nível mundial, inclusive foi reconhecido como o melhor do mundo duas vezes pela FIFA. Por toda a sua qualidade, e por em 2018 já ser um cara maduro, esperava-se que ele pudesse liderar a Polônia, pelo menos pra uma campanha digna, vai? Mas isso não ocorreu. Você olha pro grupo, e tinha Polônia, Japão, Colômbia e Senegal. Era equilibrado e perfeitamente possível que a Polônia conseguisse passar pelo menos pro mata-mata. Mas acabou que o nosso querido Lewa não conseguiu jogar absolutamente nada. A Polônia perdeu pra Senegal, tomou uma traulitada da Colômbia, e até conseguiu vencer o Japão no fim. Mas já era tarde pra impedir uma queda na fase de grupos, e o Lewandowski deu adeus àquela Copa, sem dar nenhuma assistência, sem marcar nenhum gol, eliminado precocemente. Quando acabou o Mundial da Rússia em 2018, se você fosse nas redes sociais, tinha muita gente discutindo quem que tinha sido a maior decepção daquela Copa do Mundo. E muita, muita gente colocava o Lewa ou em primeiro ou em segundo ali nessa brincadeira. Mas em 2022, Lewa jogará novamente uma Copa, dessa vez chegando com o status de melhor do mundo da FIFA. Vai cair na maldição do melhor do mundo que chega e não joga nada, ou vai fazer a diferença? Veremos, e a gente espera muito que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair. Ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho